A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Escola Preparatória Militar. É, boa maneira de dizer orfanato. O que será que aconteceu com essas crianças? Esse lugar não funciona faz tempo. Não são mais crianças. Então ou eles são caçadores tentando nos matar ou estão mortos. Ou eles fugiram. Você não acredita nisso. Acredito em ser dessa cidade, vamos. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme pra adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco. É essa a meca de caminhão. É só abaixar a cabeça. É só abaixar a cabeça. Tá bom. Me dê cobertura. Pega o cara! 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 Acho que escapamos. A merda! Estamos bem. Eles não nos veem. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu estava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seus nomes estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podemos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Está anos leve. Seguem-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem coisas horríveis. É. Militares abandonaram. Gente, o lugar está como esse agora. Und... É... Isso. Um... Não falo. Não falamos. O que é isso? 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 Hmm. O que é isso? O que é isso? Tá muito leve... O que é? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. O que você achou? Ali! Tome cuidado. É claro, Sam, fique com ela. Fodam-se esses caras. Que diabos! Ah, droga! Conseguimos. Nada mal, Coroa. Vamos. Subam no caminhão. Vamos. Subam no caminhão. Pega ele! Pega ele! Pelos... Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Tem certeza que é seguro? Estão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. Vem aqui atrás. Então... Quanto tempo você tem? Quanto tempo? Quanto tempo. Ah, a mesma idade. Não, você tem 14? Claro. Tá bom. Vem. Não. Tchau, tchau. Chegamos. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Chegamos. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos desalistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Tchau, tchau. 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 Por aqui. Por aqui. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Como você tá? Ok. Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Ei, eu ouvi, mas não tô vendo nada. Opa, acertei. Você viu isso? Nada mal. Ah, merda, eles nos viram. Acho um lugar pra se esconder. Encontrem ele antes que ele escape. Vamos olhar... Estar sem munição. Cerque ele. Opa, acertei. Ativar! Ativar, seus amantes! O que é que é queimba? Ativar! Ok, conseguimos. Ok, conseguimos. Ok, conseguimos. Harry, me ajuda aqui. Certo. Está pronto? Espere, espere. Ei, eles estão aqui! Merda! Oh, não. Peguei eles. Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda! Rápido. 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 Ali. Peguei você. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. O quê? Isso é ridículo. Ei, agora! Mas que droga, Henry! Ficamos juntos. Ok! Como vamos sair daqui, porra? Parece que eles encontraram. Vários. Eles podem passar por aqui. Verdade, desgraçado. Oh, merda! 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 O que acha que tá fazendo? Ah! Porra! Ah! Ah! É, dê a volta! Ah! Quem acha que tá fazendo? Deixa ali! Ah! 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 Vai pagar por isso! Vai pagar por isso! Vamos lá. 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 Merda. Droga. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Passa. Me mantém apontando. Ali! Sem discussão. Ali! Peguei você. Ele está acordado. E você. E você. Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele está bem. Está tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Harry! Para trás, filho! Ele está irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Harry! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Hade fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. E aí, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Eu sou macaco velho. Uau. O que? Minha primeira vez em um barco. Bom, é meio diferente na água. Um passo de cada vez. Tem mais um. Horroi de rabo. Vamos lá. Minha primeira vez. Beleza. Um abraço. Bem- Obrigado. 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 Não posso ir por aqui. Por um segundo, pensei que você fosse atirar. Eu quase atirei. Tudo bem com eles. Acho que é bom que eles estejam aqui. Acho que tem razão. Todo mundo tinha barcos antes? Eu tinha um iete enorme. Sério? Não. Sarcasmo. Está melhorando. Não. Não. Ei, Ellie. Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Vamos. Vamos resolver. Vamos, crianças. Vão. Certo. Vamos lá. Você entra. Certo. Apague as mantelas. Certo. Certo. Alguém finalmente aprendeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Joel. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok. Olhe desse lado. Eu não sou fã desse lugar. Nem eu. Nós não temos muitas opções. Se você abrir isso, posso rastrejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é? Que rato grande. Vamos lá. E... Voila. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Bom, não sei. Vamos ver o que acontece até lá. Tudo igual. Não. Ei, por aqui! Parece que ele tá aqui! Vem aqui! A gente pode sair por aqui? Não, não dá pra alcançar isso. Bom, não sei nadar. Somos dois. E aí, Joey, como atravessamos? Vamos ter que dar um jeito. Não, não dá pra alcançar isso. Não, não dá pra alcançar isso. Não dá pra alcançar isso. Não dá pra alcançar isso. Olha, um gerador. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Fique atento! Vou dar uma olhada. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Merda! Fique atento. 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 Não, 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 não. Vamos, Alex. Ah, muito bem. Que esperto. Ah, quero sair logo desse lugar. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí! É isso aí! É, bate na madeira. Vamos. Vamos. Malco, estou impressionado com vocês. Vamos. 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 Vamos.